Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos hoje aqui um Amazfit Verge, não sei como é que se pronuncia, como é que se fala. Pra mim, é o concorrente direto desse outro smartwatch que eu tô usando aqui, da Huawei. Esse aqui é o Magic, Honor Magic. E esse aqui é a terceira linha já da Xiaomi, né? Tivemos o Amazfit Pace 1, deixa eu abrir aqui a embalagem. O Pace 2, que é o Stratos, né? Que não é o Pace 2, é o Stratos, já tive ele também. E esse aqui, que foi lançado agora mais recentemente, que é o Verge. Vamos ver aqui. Essa daqui foi comprada na Gearbest, aqui a caixinha dele, Amazfit, bonito. Esse aqui é a versão chinesa, porém é super simples você traduzir ele pro inglês, através do ADB, pelo seu computador, pelo seu PC. Já vou fazer e passo pra vocês o tutorial depois também, vou botar aqui no canal, tá? Vamos abrir aqui pra gente poder ver. Tá aqui o bichinho, vamos tirar ele. Aqui na caixinha, mais nada, vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui nós temos a base carregadora, que é aquela por indução, né? Imã, USB e aqui já é ligado direto, tá? Não tem a conexão nem micro USB, nem USB tipo C, direto na base. Aqui a gente tem o manualzinho, todo em chinês também. Aqui é o QR Code, né? Para o download do aplicativo, da Amazfit. Tá dizendo que você tem que parear com o seu smartphone. E aqui, algumas outras instruções também. E mais nada, o que vem na caixinha é isso. E o relógio, vamos tirar ele aqui. Bom, pessoal, como ele tá em chinês, vamos ver aqui. Eu vou tentar ligar ele. Aqui tá o lacrezinho, vamos tirar. Não sei se ele vai ligar, se ele tá com bateria. Se não tiver, eu dou uma carguinha ali e já volto. Aí tá ligando, ó. Tá ligando. A caixa dele é uma caixa alta, tá vendo? Isso aqui, esse buraquinho, é uma saída de som. É isso mesmo, gente. É uma saída de som. A caixa dele é toda em plástica, a pulseira é de silicone, uma pulseira bem grossa, bem resistente. Aqui é o microfone, tá vendo? Vocês estão vendo aí, ó. E aqui o botão Power. Ele tá iniciando, vamos esperar. E vou passando algumas configurações, algumas opções desse relógio pra vocês, tá? Essa versão agora, da Amazfit, ela veio com a tela AMOLED. Uma evolução tremenda. As telas anteriores eram telas de OLED, aquela coisa e tal. Uma tela com brilho não tão bom. A tela AMOLED já vai resolver esse problema aí rapidinho. Então, é uma tela AMOLED de 1.3 polegadas. Certificação, lógico, IP67, 50 metros de resistência à água. Ele tem aqui o sensor de monitoramento cardíaco, que fica ligado o tempo inteiro também. Fica ativado o tempo todo. Você consegue controlar todas as suas atividades através dele. Ciclismo, natação, corrida, caminhada, corrida interna, corrida externa, caminhada interna, externa, escalada, tênis. Todas as suas atividades você vai poder controlar pelo aplicativo e ele vai monitorando. Ele tem GPS também. Ele tem 512 MB de memória RAM e 4 GB de memória ROM. Esses 4 GB você pode armazenar músicas dentro dele. Aqui, ó, iniciou já. Você pode armazenar músicas, alguns arquivos de som e poder reproduzir ele direto. Pareado pelo Bluetooth com o seu smartphone. Até na sua speaker, na sua caixinha de som, conectado no Bluetooth dele também. Outra evolução dele também é o quesito bateria. Ele agora tem uma bateria de 390 mAh. Consegue carregar ele de 0 a 100 em 2 horas, 2 horas e meia. E ele dura 5 dias em stand-by. Você tem realmente aí a evolução da bateria bem significativa. Vocês podem ver que o brilho melhorou bastante. Eu não sei se tem algum controle de brilho aqui. Eu preciso parear ele primeiro, conectar ele direto com o meu aparelho para poder fazer, na verdade, a tradução para o inglês. E poder ativar aqui todas as funções do relógio. Vou colocar ele aqui no meu pulso para a gente poder ver a questão de tamanho. A galera tem me perguntado muito sobre esse smartwatch da Huawei. Se é bom, se vale a pena. Eu vou deixar até o link dele também aí, tá gente? Na descrição do vídeo, vou deixar o link desse smartwatch aqui. Tanto da Gearbest quanto na Banggood. E desse aqui também, na Gearbest e na Banggood. Tá aí os dois, ó. Para vocês poderem comparar. Acho que de tamanhos eles são bem parecidos, cara. Tamanho de caixa, bem parecidos. Porém, o Amazfit é mais alto, tá vendo? Mais robustão. Esse aqui é mais discreto, tá vendo? Olha lá. Olha a diferença da altura da caixa. Mas é um smartwatch muito bonito também. Gostei bastante. Bem esportivo o design dele, né? Acabamento. Bom, galera, aqui, ó. Escaneio o QR Code dele. Ele já instalou para mim o aplicativo da Amazfit. Já conectou direto. Bateria 86%, tá vendo? Ele tem uma nova atualização aqui. Já mostrou para mim, ó. O aplicativo todo em inglês, mas o smartwatch tá em chinês. Então, eu vou fazer depois o update. Vou fazer o vídeo tutorial ensinando vocês a traduzirem o smartwatch para o inglês, tá? Não é para português, para o inglês. Aí, ó. Para vocês poderem ver. Eu não sei ainda mexer nele. Eu vou, enfim, dar uma fuçada aqui, ó. Para vocês até verem também comigo. Aqui, quando eu clico, ele desbloqueia o visor, tá vendo? Aí, aqui, como tá tudo em chinês, por mais que você tenha aí uma intuição e tal. Aqui em configurações, eu não sei. Aqui deve ser conexão. Aqui, configurações gerais, tudo bem. Aqui, 24 aparece ali embaixo. Eu não sei. Olha lá. 12 e 24. Seu relógio. Beleza. 24 horas. Aqui eu não faço ideia do que seja, né? Não dá para saber. Então, a gente volta aqui. E, assim, mexer assim no relógio, realmente, não faz sentido. Não tem como, né? A gente acaba fazendo besteira. Aqui, algumas configurações. É. Enfim, ó. Aqui, a gente sabe que é o brilho. Deve ser brilho... É, eu não sei. Acho que eu desliguei ele. Ou então, ele está atualizando ali pelo aplicativo. Deixa eu pegar aqui. Agora, ele está reiniciando. Enfim, galera. Eu vou mexer um pouco nele aqui, para poder conhecer melhor. Vou traduzir ele. Depois, eu trago o tutorial para vocês e tento fazer até um review comparativo entre os dois aqui, né? Mas, sinceramente, Xiaomi, você vai me perdoar. Eu sou super fã de vocês. O relógio é bonito, diferenciado e tal. Mas, cara, não se compara com esse da Huawei. Esse Honor Mask. O acabamento desse aqui é bem mais bonito. A caixa fininha. Até a pulseira aqui, ó. Texturizada, tá vendo? Com o nome da Honor aqui. Tem detalhes em vermelho aqui, ó. Na pulseira. Tanto nas casinhas de encaixe aqui, quanto nas laterais. Eu achei bem mais bonito o da Huawei. E esse aqui da Huawei, eu estou usando ele direto no meu dia a dia. Eu não tiro nem para o banho, nem para dormir, para nada, cara. Só quando precisa carregar, que é realmente uma vez por semana. Carrega ele em duas horinhas, uma hora e pouco. Bateria 100%. A tela com brilho muito bom. Vocês estão vendo aí, ó. Muito forte, muito intenso. Também uma tela AMOLED. E eu achei bem mais bonito esse da Huawei. Mas, vamos testar. Vamos testar. Vou fazer a tradução. Tento fazer um comparativo também dos dois. Para vocês poderem decidir melhor, tá certo? Então, foi isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!